Música A Alerj sediou nesta quarta-feira o seminário Diálogos e Respostas sobre Discriminação contra a População LGBTI+, no mercado de trabalho e nos espaços educacionais. O evento faz parte do projeto Conexão Rio, organizado pela Aliança Nacional e o Grupo Arco-Íris, uma parceria do governo federal com o governo estadual e a Assembleia Legislativa e discutiu ações de promoção de inclusão educacional e oportunidades de trabalho para a população LGBTI+, no Estado. Para o deputado Carlos Mink, eventos como esse são fundamentais para traçar mecanismos que garantam a empregabilidade e a cidadania plena dessas pessoas. Ele se comprometeu na formulação de novas leis ou fazendo cumprir as já existentes. Não adianta a lei dizer que todos são iguais. Você vai ver as chances de alguém da comunidade LGBTQIA+, estar num cargo de direção, numa diretoria de uma empresa pública ou uma empresa privada, são pouquíssimos. Quais são os caminhos? Dialogar com o governo, dialogar com as empresas, ver a questão da qualificação, discutir as oportunidades e aí você garante a diversidade social, sexual, racial e a inclusão plena. A deputada Dani Balbi, primeira parlamentar trans eleita na LERJ, também lembrou a importância de combater a evasão escolar da população LGBTI+, e de qualificá-los para a inclusão no mercado de trabalho, em especial as pessoas trans e travestis. Nesse sentido, ela informou que pretende aprovar na casa um projeto de lei de cota nas universidades estaduais para essa população, além de promover cursos de capacitação. A gente tem um projeto que ainda está em andamento do Capacitrans, que é um projeto que já é tocado por uma ativista social, mas a gente quer incorporar aqui no âmbito da comissão de trabalho, além das parcerias que a gente pode celebrar entre o setor privado e as entidades que fazem o acolhimento das pessoas transexuais e travestis, que precisam do primeiro emprego para sair do ciclo de exposição à prostituição compulsória. Então, a gente tem dois projetos de leis para as cotas. O primeiro deles é para as universidades estaduais, para a UERJ e para a ENF, que estabelece um percentual mínimo de 1% de acordo com o que a gente verificou de pessoas que se autodeclaram no âmbito do estado do Rio de Janeiro e, da mesma forma, um semelhante para a FAITEC. Segundo o coordenador de diversidade sexual da prefeitura do Rio, as pessoas trans em especial ainda encontram muita dificuldade de se manterem empregadas por conta do preconceito nas empresas e o município tem enxergado no empreendedorismo uma saída para a empregabilidade dessa população. Você nunca consegue capacitar a empresa como um todo, então você às vezes demora seis meses para negociar, conseguir, de ter uma vaga para uma pessoa trans, e nunca por ser trans. Eu digo sempre, eu quero que as pessoas sejam contratadas pela sua competência, mas que ela não tenha exclusão pelo fato de ser trans ou LGBT no total. Quando você consegue, a pessoa tem uma permanência de dois meses na empresa porque milhões de problemas do preconceito. O empreendedorismo a gente entendeu como uma solução, a gente está há dois anos trabalhando nisso, abrindo turmas de empreendedorismo e agora vamos fazer posteriormente uma parceria com o Sebrae, porque o Sebrae quando você já tem a empresa, ele te ensina a administrar essa empresa. Os representantes do governo estadual destacaram a importância da criação de políticas públicas para garantir a oferta de empregos para essa população e ressaltaram as ações que estão sendo desenvolvidas ou que precisam ser reestruturadas no estado. O governo do estado, juntamente com o programa Rio sem LGBT e fobia, tem feito uma jornada formativa trabalhando na questão da educação, de emprego e renda, saúde e segurança. A dificuldade que se tem de se manter não só na educação, mas também dentro do mercado de trabalho formal. Então o programa Rio sem LGBT e fobia, juntamente aos seus 19 equipamentos, hoje são 19 equipamentos, 19 equipes nos 92 municípios do estado do Rio, vem fomentando a política pública local dentro da questão da empregabilidade, juntamente a empresas inclusivas e também na educação. É fundamental hoje, na sede do Alerjão aqui, a gente está discutindo essa política pública, onde nós temos diversos deputados que depois nós vamos bater na porta dos seus gabinetes para poder discutir e avançar com política pública e levar a política pública, tanto mais ainda, para o governo federal e para o nosso governador do estado do nosso Rio de Janeiro, Cláudio Castro. De acordo com o diretor de políticas públicas da Aliança Nacional, Cláudio Nascimento, o seminário sinalizou ao poder público o quanto é fundamental que executivo e legislativo atuem em conjunto para promover a inclusão da população LGBTI+, no mercado de trabalho. E citou a importância das cotas em universidades e em empresas prestadoras de serviços em órgãos do estado, por exemplo. O seminário quer também apontar que tipo de políticas públicas concretas que o governo do estado pode fazer. Uma delas, por exemplo, é que tem um conjunto de empresas terceirizadas que poderiam, por exemplo, ter cotas para a empregabilidade dessas pessoas nos diversos ramos de atividade que o próprio governo do estado contratualiza para prestar serviços aos diversos órgãos seus. A própria também a Assembleia Legislativa e diversos outros órgãos. Então, o grande desafio é que para promover a cidadania LGBTI+, é preciso passar pela inclusão no mundo do trabalho.